E o que é que você quer? Eu queria me daria com o meu irmão Me daria com o meu irmão Chega o dia novo Bom dia, professor Bom dia, professor Bom dia, licença, professor Bom dia, né? Esse chão está ali para o meu amor Esse é o meu irmão Oi, colegas E essa é o meu irmão Olá Lu, servidão Aqui perto de mim você não senta não Oi, colegas Você é gay Meu irmão Meu irmão, servidão Professão, professão O meu dinheiro eu acho que ele quer E eu tenho muito tempo Vamos sair de perto dele Ha, 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 ha Vamos embora, William Despechada, quero ver com o meu irmão Silêncio Silêncio, silêncio Respeite seus colegas Despeite seus colegas O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você veio pensando? É que o seu colegas não está na batalha e você está em pé a vez Eu não sou diferente, eu sou diferente A pessoa sou diferente Eu vejo ele é normal, mas e você? Eles são igual a nós, só tem uma pessoa sensual no perigo Igual a minha? A mim também não Mas ela parece que... Uh, vocês estão sendo amortáveis É verdade, eu sou mais fácil, eu não gosto de ser um público Você é um pouco alto, é verdade É verdade, mas eu mesmo já estou escutando por um, por um, por um Eu também Eu acho que eu, eu mesmo, tem que bater a decisão no sexo Deixa eu citar uma vez É os que sermidos aí, me dão ao final, que eles são da nossa E são pessoas do bem, que podem ser um amigo que mora Matheus, vamos deixar de ser amigo desse dia, meu amor? Vou ser, eu vou ser amigo de nunca, nunca é isso Alunos, vivemos em um país livre Aonde as pessoas podem aguentar por sua religião, seu tipo de futebol e até mesmo só o seu sexual E é, professor, é sim, não é o seu sexual, vai dar para as pessoas diferentes Então, é isso, vamos ser amigos? Vamos ser Então, vamos ser todos amigos, vai Vamos ser Nem precisa ser Somos todos em paz! Muito bem Muito bem E a apresentação dos alunos e oitados Muito bem Mais